Acima de zero, abaixo, acima de um, abaixo, acima de dois, abaixo, acima de três, abaixo, acima de quatro, abaixo, acima de cinco, abaixo, acima de sete, abaixo, acima de oito, abaixo, acima de nove, abaixo, acima de um, 2, 3, 4 Excelente Muito boa a nossa aventura Palmas a todos